O TV Foma desceu em Madri com a missão de encontrar um atacante Ronaldinho e trazer imagens e informações exclusivas para a Rede TV sobre o nosso crack. Descendo do avião, saímos do aeroporto direto ao estádio Santiago Bernabeu do Real Madrid. E do lado de fora não se falava em outra coisa, porque com apenas 86 dias após a cerimônia oficial, o casamento já tinha terminado. Ah, eu que sei, o senhor não disse que ia dizer a ele, eu não o sei. E mais comentários. Você parou porque eu não lhe dava dinheiro. Pô, triste, né? É, mancada, eu achei, eu achava que eles ficavam bem juntos. Resolvemos entrar no estádio e nada, cadeiras completamente vazias, dos jogadores nem a sombra. Vamos até o vestiário. Quem sabe o Ronaldinho ainda esteja por lá. Ué, ninguém por aqui. Opa! E saindo aquele velho tiozinho que cuida das toalhas dos jogadores e sabe da vida de todo mundo. O que aconteceu com o Ronaldo? Ronaldo cojonudo e Roberto igual. Do estádio a Las Rosas, o campo de treinamento do Real Madrid leva cerca de meia hora. Tu sabes onde é Las Rosas, o centro de treinamento de futebol? Como? Las Rosas. Las Rosas? Si. Si. Sabe onde é? Está bem aí. Pode ir pra lá conosco? Está bem aí. Venga. Gracias, senhor. Apúrate, apúrate. Chegando em Las Rosas, descobrimos que o treino havia terminado mais cedo. Entrevistamos duas fãs brasileiras do jogador que conheciam um restaurante onde o Ronaldinho, Roberto Carlos e David Beckham costumam almoçar. Pega o táxi e corre pro restaurante. Ufa, táxi pago, câmera na mão e chegamos bem na hora do almoço. É agora ou nunca. Como acabamos de entrar no restaurante... Mas, Zil, não, 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 eu não acredito. Algum assessor de imprensa pode me ajudar, por favor? Eles vão pra Sevilha agora de tarde. Hoje você pode desistir que é impossível falar com eles. Completamente impossível. Ah, por acaso alguém tem alguma sugestão? Após receber a notícia que seria impossível conversar com o Ronaldinho, eu consegui o contato com o assessor de imprensa de um dos jogadores que afirmou pra mim que eles iriam sair daqui do Real Madrid em sentido Estacionatocha e depois iriam pra Sevilha. Mesmo assim, liguei para o aeroporto de Madrid pra checar uma informação a respeito dos voos. Todos os voos vão sair pela noite. Vão sair a partir das 8, 9 horas da noite. Então essa é a última tentativa pra tentar entrar em contato com o Ronaldinho e saber o que ele tá sentindo agora após a separação da Sicarelli. Santa Madre, mira no bus de Real Madrid. Dave Beckman. Mira em Figo, mira. Roberto Carlos entrando de carro. Agora sim, uma palavrinha. Roberto Carlos, fala um pouquinho com a gente aqui. Roberto, Roberto, fala do jogo. Como é que vai ser o jogo hoje? Roberto, vamos comprar uma coisa. Como é que vai ser o jogo? Dá uma palavrinha pra gente. Pô, caramba. Não sei de nada, velho. Sabe sim, sabe sim, sabe sim. O que aconteceu, Roberto? Quem tá passando mal? Será que ele não vai responder nenhuma pergunta? Deu uma palavra pra falar pro Ronaldinho, Roberto? Não vou falar nada pro Ronaldo. Não só ele, como nenhum dos jogadores quiseram falar a respeito de Ronaldo. E por falar no craque, olha o carrão dele aí. De terno e sem gravata, Ronaldinho foi o último jogador a chegar. Não falou com ninguém. Seguiu junto com seus companheiros para o jogo contra a Sevilha. E aí E aí